A que se alegre com o favor E os que se lembram o teu mal Mas quem clamará por ti E quem chorará por ti A que se alegre com o favor E os que se lembram o teu mal Mas quem clamará por ti E quem chorará por ti Do afosura se escondeu E a maledonha é o que se deu Mas quem clamará por ti E quem chorará Quem se levantará Se a nação calmar Haverá paz em ti Teu rio fluirá E serás o potencial De águas vivas A que se alegre com o favor A que se alegre com o favor E a maledonha é o que se lembram E a maledonha é o que se lembram Mas quem clamará por ti E quem chorará por ti E quem chorará por ti Quem se levantará E quem chorará por ti E quem chorará E quem se levantará por ti Se a noção clamar, haverá paz em ti, teu rio fluirá e serás o manancial de águas